Terra plana e linda, lá tem cheiro do progresso desse cultural Quem vive em Capina, esse é um pouco de sorte Capina é o léu da mata-norte Onde a lua é mais bonita e só brilha mais forte Centro de grandes artista, minha linda menina Boa praça, tua história, tudo fascina Tua feira, teu engenho, teu canavial Teu mamulengo, teu realizado, tua festa de reis Vem visita a nossa gente, volta outra vez O orgulho de ser capinense, sempre te amarei Vocês dois aí, Capina, você precisa conhecer Capina, onde a alegria intera Visite nosso povo no outono ou na primavera Público bom de duas pessoas, Capina, você precisa conhecer Capina, onde a alegria intera Visite nosso povo no outono ou na primavera Quem quer conhecer gente boa, visite Capina Povo hospitaleiro, terra planilina A tem cheiro do progresso desse cultural Quem vive em Capina, esse é um pouco de sorte Capina é o leão da mata norte Onde a lua é mais bonita e só brilha mais forte Centro de grandes artista, minha linda menina Boa praça, tua história, tudo fascina Boa praça, tua igreja, teu canavial Tu me tira a concentração, né? Vamos lendo o teu exato, todas as talidades Quem visita nossa gente, volta outra vez O orgulho de ser capinense, sempre te amarei Capina, você precisa conhecer Capina, onde a alegria intera Visite nosso povo no outono ou na primavera Capina, você precisa conhecer Capina, onde a alegria intera Visite nosso povo no outono ou na primavera Na primavera